Sexta-feira, dia 18 de novembro, 6 da tarde, a pesca aqui rolando em Santa. Olha o pessoal aqui, pessoal do Rubião do Sul, Santa Catarina, Curitiba, nossos amigos aí, a galera toda aqui, a Dinaldo, todo mundo não batalha aqui, eu estou rico, chegamos aqui nas plataformas do pré-sal já, hoje de manhã, já estamos circulando aqui várias delas. E é isso aí, gente, agora a noite inteira de batalha, o serviço não para, a produção não pode parar, chegando num ponto de pesca espetacular, agora é só aguardar a pancada. E aí, rapaziada, bora, vamos fazer a janta, fraldinha, enfiancho, contra filé, churrasqueiro, Fala, rapaziada, barata, бабa manteina. Fala, rapaziada. Fala, rapaziada. É isso aí. É isso aí. Perdeu? 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 Pera, vitor? Vamos lá, vamo lá, rapaz. Agora fala, hein? E aí, Ramon? Olha, Bernardo, o que aconteceu? Ele montou a mão na liga já. Puxa aí. É, pessoal, viu por que que vale um guia? Satisfação no guia, vem o que acabou com esse lado. Isso aí, Felipe? Beleza, hein? Bora, pessoal. Lá está o Bulldog, para quem não conhece, o famoso Bulldog. É fácil falar com o Presidente aqui com ele, né? É necessário, estamos na área. Para quem tem dinheiro, emprestado, 10% só chegar. Só ligar. Vem dar lá o suplemento. Vem o seu bensinho. Isso aí, ó. Vamo lá, caprichar. O Produção tá aí, ó. Tudo aí. O Filipeão, o pé tá na área hoje, filho. Não, o pé tá na área, papai. O Produção não para. Aqui não para. Aqui não para. Aqui não para. É nóis na área. Não para quem não venha. Esse é o Balé. Vai pra lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Olha o Balé. Olha o Balé. Aqui é o Felipão Pesca, porra Aqui tá o Gordo Lá tá o Fernando Ô Vitor, quem não veio Quem não veio não pega Indica o Felipão Pesca ou não? Porra O Felipão Pesca é o melhor guia Do Brasil só, do Brasil Lá no Paraná A melhor operação do Brasil É Quebrou Falei que era grande Falei que era grande Quebrou 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 Amém. Amém. Amém.